Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Retrospectiva 2021 Contas Digitais, as 5 melhores contas digitais mais populosas aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pois é, os destaques das 5 melhores contas digitais do Brasil E Brasil que não para de ter conta digital Nós temos aí as 5 maiores contas digitais mais populosas aqui no nosso canal Nubank, C6 Bank, Banco Inter, Banco Original, Next É, essas 5 contas deram trabalho para nós aqui em 2021 Vamos começar pelo Nubank Nubank é uma conta digital totalmente gratuita Onde você abre pelo aplicativo do Nubank Você abre a conta em poucos minutos Sendo aprovada na conta Você tem aí dentro do super app do Nubank A conta digital do Nubank sem tarifa TED grátis Você pode fazer saque nas redes 24 horas Pagando R$6,50 por saque Você tem aí como ter o investimento parado na conta Nubank O dinheiro parado rende 100% do CDI Mais que a poupança Além disso, você pode contratar o cartão de débito do Nubank Cartão de crédito do Nubank Versão Gold, versão Plat e agora o Mastercard Black de metal O primeiro cartão de metal da Mastercard Black no Brasil pelo Nubank Você pode fazer recarga de celular Contratar empréstimo pessoal Investir na Nu Invest A corretora do Nubank É, tem isso e tem muito mais Recarga de celular Você pode fazer pagamento de boletos Você pode pagar outros boletos de outros cartões de crédito Pelo cartão do Nubank Exatamente assim Você pega o boleto Usa o aplicativo do Nubank Registra o código de barras Escolhe a forma de pagar E pode escolher o cartão do Nubank como débito O Nubank é um fenômeno de 2021 Uma conta com mais de 50 milhões de clientes E se tornou aí em 2021 Em 2021 junto ao IPO nos Estados Unidos Na B3 no Brasil Dando ao Nubank aí O quinto lugar das contas digitais E tem mais O cartão do Nubank Mastercard Black Você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais Gastando 5 mil ou mais Isenta anuidade de 49 do Nubank por mês Ou investindo 150 mil na Nu Invest Também isenta anuidade do Black do Nubank Em quarto lugar O Banco Original Digital Um banco completo no seu super app Com o Banco Original Você pode ter aí os cartões de crédito Internacional sem anuidade O Gold também sem anuidade O Platino sem anuidade O Black sem anuidade Como é que é? É, todos esses cartões do Original Podem ficar sem anuidade Com exceção do Internacional Que não tem anuidade nenhuma O Gold e o Platino e o Black Você tem isenção por gastos mensais Mil reais no Gold Dois mil no Platino e cinco mil no Black O Investimentos Dez mil no Gold Vinte mil no Platino e cinquenta mil no Black Cashback tem também Zero trinta no Internacional Zero cinquenta no Gold Um por cento de cashback no Platino E um e meio por cento de cashback no Black No super app do Banco Original Você pode contratar cartões adicionais Dez cartões adicionais Inteiramente grátis Além disso A partir de dez anos de idade Também já pode contratar os cartões adicionais do Original No menu principal da conta digital Você vai encontrar extrato Cartões, transferência, pagamentos, investimentos Pix Open Fine Recarga de celular, empréstimo Débito automático Portabilidade Seguros Dinheiro de volta Cashback Maquininha de cartão Agendamento Depósito Previdência Comprovante de tarifas Redes sociais Do Banco Original Em terceiro lugar Nós temos o Next Banco Digital Bradesco O Next Você encontra o cartão internacional Sem anuidade nenhuma O cartão Platino Que tem pontos 1.5 Que vai para o Livelo E você pode isentar por gastos mensais Junto ao Next Você encontra a conta digital NextJoy A conta para o seu filho jovem É, no Next Você encontra também Pode fazer depósito Nos caixas do Bradesco Dia e noite É sem envelope Pode fazer TED DOC PIX Pode fazer pagamento de contas Boletos Pode fazer recargas Pode fazer investimentos No Home Broker Do Next Pode fazer investimentos Na Ágora Corretora do Next Tem o Shopping do Next No aplicativo também Você encontra o Open Files Next Shop Indique amigos Transferências Recargas Cartões de crédito Crédito pessoal Limite na conta Investimento Ágora Investimento Objetivo Flow Seguros Vaquinha Trazer salário Depósito de saques Mimos NextJoy Assinaturas Comprovantes Doações Dentre o mundo Next Você encontra tudo isso E muito mais Dando ao Next A terceira posição de conta digital Sem tarifa nenhuma Saque TEDs Tudo grátis Sem pagar nada E em quarto lugar Temos aí Um banco completo Um banco digital Realmente dando trabalho Esses dois aí Me deram trabalho Para escolher qual é o melhor Mas ficamos aí Em segundo lugar Com o C6 Bank Um banco digital Espetacular Poderia ser o primeiro Mas devido o Banco Inter Ter no seu super aplicativo Mais informações E mais completo Então eu trouxe o Banco Inter Em primeiro lugar Mas o C6 Bank Não deixa barato Vamos ver tudo Que nós temos No C6 Veja No aplicativo do C6 Bank Você vai ver Extrato Pagar contas Transferência Trazer dinheiro Cartão de crédito Standard internacional Platinum Sem anuidade Mastercard Black Podendo ficar sem anuidade Também Por gastos mensais Por cashback Ou por investimentos Por gastos mensais 8 mil ou mais Isenta anuidade do Black Investimento 50 mil ou mais Isenta anuidade E os pontos átomos Podem transformar em cashback Isentando anuidade também Do C6 Black Com 2.5 de pontos Por dólar gasto Que nunca expiram 4 tags de pedágio Totalmente grátis 1 ano de Rappi Prime Grátis 4 acessos As salas VIP Do Lounge Que totalmente grátis 6 cartões adicionais Inteiramente grátis Com 4 acessos Junto a sala VIP Do Lounge Que também Mastercard Airport Acesso a sala VIP Da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos 1 e 2 em Guarulhos De uma das informações Pelo chat Do C6 Bank Dando ao C6 Bank Uma conta totalmente gratuita Saques, TED Fazer pagamentos Sem pagar nenhuma tarifa Pela operação Da conta digital Do C6 Bank E ainda eu posso escolher Variadas cores Dos meus cartões Do C6 Bank Dá uma olhadinha Já em primeiro lugar O Banco Inter Também se destaca Pelo seu Super App Completo digital No Super App Do Banco Inter Você vai encontrar Informações importantes De uma conta digital Completa E fácil de usar Cartões de crédito Gold Platinum E Black Sem anuidade nenhuma O Black Do Banco Inter Isenção total Sem anuidade nenhuma Vitalício Todos os cartões O Black Do Inter Acesso ilimitado Na sala VIP Do Lounge Que titular E 4 cartões adicionais Inteiramente grátis 0,25% de cashback No Gold 0,50% no Platinum E 1% de cashback No Black E 1,25% no Black Win PIX Investimentos Home Broker Praticamente Uma área de investimentos Completa do Banco Inter Pagamentos Transferências Depósito por boleto Depósito por cheque Via imagem Recarga de celular Gift Cards Empréstimo pessoal Financiamento imobiliário Consórcios Negociação de dívidas Seguros Previdência privada Plano de saúde Plano odontológico Câmbio Portabilidade de salário Agendamentos Débito automático Cashback Maquininha de cartão Indique amigo Intershop Intercell Interpass Gift Cards Viagens Du Gourmet Shell Box Tudo isso No super app Do Banco Inter Dando ao Inter O primeiro banco digital 2021 No nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Intercell É um plano de telefonia Do Banco Inter Como tem no C6 Bank Com o Inter Junto a TIM O Inter Tem com a Vivo O Interpass É um programa Que você pode Contratar O plano mensal Ou trimestral E aumentar Os benefícios Do seu cartão De crédito Em cashback E benefícios Usando a conta Do Banco Inter Como por exemplo Se você contratar O Interpass O seu cartão gold Passa a pontuar 0,50 De cashback O Platinum De 0,50 Vai para 0,75 O Black De 1 Vai para 1,25 O Black Win De 1,25 Vai para 1,50 O Banco Inter Se destacou Diante De uma conta Digital completa Nunca houve Cobrança de tarifa No Banco Inter Desde o seu lançamento Oficial Que é um banco Sem cobrar tarifa Nos cartões de crédito Tarifa bancária TED DOC Saque em caixa 24 horas Saque em caixas Saque e pague Totalmente gratuito Sem pagar nada Por isso O cartão de crédito Do Banco Inter Tem um dos menores Spreads do país 1% de spread Para compras Internacionais E uma das menores Taxas do rotativo Do Brasil Dando inclusive Um destaque Aos cartões Do Banco Inter Neste quesito Também Por tudo isso Pela conta digital Pelo banco Que é o Banco Inter Trazemos ele aqui Em primeiro lugar Custo-benefício Espetacular De um grande Banco digital Hoje o Inter Se consolida Entre um dos maiores Bancos digitais Também Vem crescendo A sua base Constantemente E lançando novos Produtos e serviços Praticamente todos os meses Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa retrospectiva No nosso canal Dando em primeiro lugar Banco Inter Segundo C6 Bank Terceiro Next Quarto Banco Original E quinto lugar Nubank As 5 melhores Contas digitais Do Brasil Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços Então Alex Dias Um grande abraço Cantinho da Catia Um grande abraço Minha querida Gilberto Jerônimo de Oliveira Um grande abraço Tiago Silva Um grande abraço Anjo Azul Um grande abraço William William Do Rio de Janeiro Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus